Eu vou apresentar o meu trabalho nesses últimos 4 anos, ele é titulado Produção de Proteínas Heterólogas em Micrólogos, então eu vou apresentar pelo professor João Carlos e o nome é João Vitor. O objetivo do meu projeto era isso mesmo, eu queria produzir e avaliar o sistema de expressão de proteínas heterólogas em microagas. Pra fazer isso, a gente decidiu abordar esse tema de duas maneiras, uma abordagem com os equipamentos que a gente precisaria pra fazer e estudar esse sistema de expressão e o organismo, a microagra em si, pra produzir a proteína heteróloga. A gente precisava ver essa abordagem pra poder causar os requerimentos que o organismo tem temperaturas, pH, com as necessidades que ele ia precisar pra aquecer e os hardwares que iriam nos auxiliar pra eles poderem crescer. Quando a gente consegue casar e trabalhar essa energia com essas duas coisas, a gente consegue colher um fruto, a gente consegue expressar e produzir a nossa proteína de interesse com alguma eficiência e muito trabalho chegar a uma maior efetividade biotecnológica que gera realmente um produto. Aqui é uma foto de microscopia com focal de fluorescência que eu vou mostrar mais pra frente com uma proteína fluorescente sendo expressa em microagas. que são esses grãos dentro da sala. Para fazer esse prelúdio, essa apresentação vai ser basicamente o seguinte. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o sistema de expressão de microagas, depois eu vou explicar um pouquinho sobre o processo de escolha de proteínas fluorescentes como gene report de secreção em microagas, que é uma das áreas de foco do projeto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de repetidos sinais, que são sequências de aminoácidos na frente de proteínas, pra secretar elas. Teste de produção de um biopármico, que é uma enzima humana. E como a gente fez o desenvolvimento, com ela ali, de equipamentos e uma conclusão. Então tá. Então a gente tem o hardware e o liveware. Vamos dar uma olhada agora no liveware. As microagas são organismos eucarióticos que realizam uma fotossíntese. E por causa disso, elas são um sistema interessante. Por realizar fotossíntese, o sistema de cultivo delas é relativamente barato. Elas precisam de água, de materiais minerais e de luzes pra crescer. Todos os componentes são relativamente baratos pra elas crescer. Então o produto gerado a partir desse sistema tendem a se beneficiar dessa característica delas. Assim como pra planta. Ela... O foco de estudos... Ela, por ser uma célula eucariótica, ela tem a capacidade de fazer modificações pós-transpicionais e tradicionais. O que é interessante pra algumas proteínas também. Além disso, em termos de bioprocesso, é um sistema relativamente simples de escalonamento. Ela, por ser uma célula eucariótica fotossimitizante, ela tem uma outra característica. Ela tem três genomas equipáveis. A gente pode editar tanto o núcleo, quanto o cloroplasto, quanto as mitocombas. As aplicações biotecnológicas mais interessantes são o cloroplasto e os núcleos. O cloroplasto vem sendo desenvolvido muito nos últimos anos por ser um sistema em que a gente consegue acumular uma certa quantidade, uma grande quantidade de proteínas, mesmo porque é um vaculo grande dentro das células, cerca de 50% do volume dela. Mas o foco do trabalho foi para o núcleo. A gente focou no núcleo. A gente focou no núcleo porque a gente estava interessado na expressão de proteínas, pensando em subir o processo lá pra frente. Então, se a gente consegue produzir uma célula que secreta o nosso produto de interesse, facilita os processos adjusantes de purificação. Então, por isso a gente escolheu o núcleo. Além de possibilitar as vias de modificações pós-tradicionais, como micosilação, a partir do núcleo. Não seria possível a partir dos outros genomas editáveis da Bicrol. Pra fazer isso, a gente desenhou duas construções plasmidiais diferentes. Ao longo do projeto que sofreram variações. Mas basicamente é uma construção. Em que a proteína é reproduzida mais dentro da célula. E a outra, em que a proteína é secretada pro meio extracelular. Então, a PHA, a ZL4, as proteínas vão ficar dentro do citosol. As PJP, as proteínas estão sendo secretadas, de alguma maneira, pro solenodente. E é só que funciona isso biologicamente. Então, a gente faz a transformação com o nosso planeta. O RNA é transcrito, vai pro citosol, ele entra em complexo com os ribossomos. É lido, começa a tradução. Dependendo... Aí agora, bifurta. Dependendo do plasmidio que a gente tá utilizando. Se a gente tá usando o plasmidio, em que não tem peptídeo de sinal na frente, a síntese é completa no citosol celular. Se o plasmidio tem peptídeo de sinal, a síntese é parada momentaneamente, o complexo de tradução é transferido para o retículo endoplasmático, onde a síntese é conduzida do lúmen do retículo endoplasmático. E pode seguir pra via de secreção. E a proteína é direcionada para o meio externo do cultivo. Então legal, esse é basicamente o nosso sistema e a gente tem agora que testar ele. E, como eu falei pra vocês, a gente queria falar da secreção. Fazendo essa abordagem por biologia molecular. Então, a primeira coisa que a gente precisava fazer, se a gente queria desenvolver esse sistema, é ter um sistema eficiente de detecção do processo de secreção. E pra fazer isso, existem vários genes repórteres, de enzimas, proteínas, basicamente qualquer proteína serve como um gene repórter, é isso que a gente consiga detectar a sua atividade nu sobre a sua atividade. Então, só que dentro de todas elas, a mais barata, versátil, simples de se utilizar, é uma classe de proteínas, que são as proteínas fluorescentes. São proteínas muito interessantes pra estudar esse tipo de fenômeno. Porque assim que elas são expressas, elas não necessitam de nenhum outro fator, elas não precisam passar por mais reações de imagem pra gente conseguir detectar a sua atividade. Elas são relativamente simples. É claro que existem vários modelos de proteínas fluorescentes, de monoméricas, diméricas, tetraméricas, formações fusionadas. Como essa é o Alzheimer, onde dois monômeros são ligados por um ligador de pipetídea. Existem mais de 90 opções de proteínas fluorescentes hoje em dia. E elas comem praticamente todo o espectro do visível de luz. Em todo o espectro de luz. Elas vão desde o UV até o infravermelho visível. Desculpe. Desculpe. Próximo. Próximo. Então, qual seria a melhor proteína fluorescente pra gente utilizar nos processos de secreção em micróboles? A gente já tinha uma ideia. Micróboles, quando fazem fotossíntese, elas têm muitos pigmentos fotossintetizantes, que estão relacionados à fotossíntese. Esses pigmentos atrapalham algumas medidas, porque são... as medidas são relacionadas à luz. Esses pigmentos absorvem luz e podem interferir nas suas medidas. No sobrenadante não é tanto problema, mas quando temos as células envolvidas, acarpalham um pouco. E a absorção, o pigmento mais abundante dentro de uma micróboles são as clorofilas. E as clorofilas absorvem bastante na região do azul e na região do vermelho, como está aqui nesse caso. Esse é um dado, que a gente pegou um cultivo nosso, fez um scan de absorbância pra ter uma ideia de qual seria a complexidade de absorção das nossas micróboles. Sabendo disso, mas mesmo assim querendo testar pra mostrar que realmente a gente fez a região do azul, a gente testou os fluorescentes pegando desde o azul até o vermelho. Então, a gente pegou uma proteína azul chamada NPEG-BFP, a gente pegou uma proteína ciano, que é a hemocerúleum, a hemorrhage e a GFP, a gente pegou uma proteína laranja derivada de uma nêmula do mar, que é os celiandros, pegamos uma outra proteína laranja vermelha, aí já comecei a confundir. E também era aquela sintética que eu falei pra vocês, que nós fizemos por recombinação, combinamos duas unidades numa só, numa fita só de expressão. E a gente pegou também a NCHER, que é uma proteína monomérica vermelha. Então, pra testar essas proteínas fluorescentes, a gente usou aquelas duas versões de plasmid, uma sem pectírio de sinal. Com pectírio de sinal a gente fez duas versões. Só pra testar, todas as notificações na posição N-terminal do pectírio de sinal afetaria a secreção de proteínas fluorescentes. E pra que a gente fez essa avaliação? Então, olha, a gente tinha sete proteínas fluorescentes e três tipos de vetrozes. Dois pectírios de sinais e um sem pectírio de sinal. Então, no total a gente tinha 21 construções, a gente preparou essas construções com todas essas sete proteínas fluorescentes e um fluxo experimental. Então, cada plasmid era transformado em uma célula selvagem, gerava colônia de uma placa de petri, e elas cultivadas em shaker com placas de 96 por 5 dias. Ao final do crescimento, a gente separava uma líquida do sobrenadante que media a fluorescência dessas amostras. Tanto a fluorescência da proteína fluorescente quanto a da clorofila, que também fluorescia no que também floresce. Então, nós geramos, fazendo essas análises todas, 96 por mais 21 construções, e gerou bastante informação em relação à eficiência dessas proteínas fluorescentes. É só pra ilustrar os resultados, mas o que importa também são esses gastos aqui que resumem bem o que a gente vai fazer aqui. Então, está organizado esse fluxo aqui. Cada linha é uma proteína fluorescente, então do azul até o vermelho, e do lado esquerdo a gente tem os dados do sobrenadante que tem fluorescência, e do lado direito a gente tem os dados do cultivo inteiro. vermelho. Então, olhando pra esses resultados aqui, a gente consegue tirar algumas informações. Então, o azul, realmente não foi muito bom, a gente quase não consegue distinguir entre as nossas construções, com em sempre o sinal, o processo de secreção. O fato aqui de a gente não conseguir distinguir é porque tem alguma coisa auto fluorescente, talvez algum pigmento. A gente vai em direção ao vermelho, esses parâmetros, que são essas relações sinal-ruído aqui, onde a gente consegue distinguir melhor entre as nossas construções. As construções com peptídeo sinal, da sem peptídeo sinal. Então, isso indica pra gente que as proteínas laranjas deveriam ser escolhas pra esse tipo de estudo. Outra coisa interessante, que corrobora com dados da literatura, é que os processos que não usam de secreção, tendem a gerar uma produtividade maior de proteínas. Você pode observar isso aqui, onde essa primeira coluna aqui, a construção sempre é peptídeo sinal pra todas as proteínas. Elas estão mais dispersas e, em média, atingem um valor maior de produção de proteína fluorescente do que as construções sem peptídeo sinal. Era notável na literatura, e um dos focos do trabalho hoje, nosso trabalho, era tentar diminuir esse gap. Desculpa, só mais uma coisa aqui. As proteínas laranjas são simplesmente melhores em termos de expressão e distinção do sinal num cultivo inteiro. Como a gente consegue observar pra esses valores aqui. Esses valores são em relação à célula selvagem. Então, a gente teve 23,5 vezes mais ganho de sinal quando comparados com a célula selvagem. Eram os dados de fluorescência que a gente queria ver se não estava acontecendo alguma coisa estranha, se as proteínas fluorescentes realmente estavam indo pra dentro dos vacúos de secreção. Então, a gente vê a microscopia como focal de fluorescência, onde tentou observar as proteínas as proteínas fluorescentes dentro desses vacúos, que são essas bolinhas aqui, das vesículas de secreção da via de secreção de proteínas. Em verde, em vermelho, dependendo da busca ao causa do contraste, é o cloroplasto com a clorofila, onde está a maior parte do citoplasma na célula. E no centro tem um núcleo em volta das organelas, como as que estão relacionadas à via de secreção. Uma outra coisa que só aqui que eu queria chamar a atenção é que, apesar da tomeira, a gente escolheu a tomeira, tinha uma razão. Ela é uma das proteínas fluorescentes com a maior brilho. Ela estava naquela região laranja, vermelha, ela era uma das melhores traduções de datas de proteínas fluorescentes. Só que, quando a gente fez a construção e testou elas em construções sem perpetuos de sinal, das com perpetuos de sinal, a frequência de colônias positivas para as construções com perpetuos de sinal foi baixa, perto de 15%. Quando comparada com as outras construções de outras proteínas fluorescentes, onde a gente tinha uma média de 85%. Então, isso indica pra gente que, tudo bem, a gente consegue ter um racional antes de fazer os experimentos, prever algumas coisas, mas o dado experimental é fundamental pra tomada de decisão. E a tomeira, apesar de ser uma das mais brilhantes, não pode ser utilizada nos próximos estudos. Então, na conclusão aqui desses dados, a gente tem a AFP, as candidatas para utilizar para os processos de secreção. É, só que, a AFP realmente, os dados da AFP são melhores que o MITCHER, só que por uma questão de disponibilidade de anticorpo laboratório, nós continuamos as próximas construções com a MITCHER. Legal. Então, definimos qual que é o nosso sistema de avaliação de processos de secreção, MITCHER. Partimos, então, para o desenvolvimento desse processo. E qual que foi a abordagem que a gente fez? A gente fez o seguinte. Aumentar a secreção de proteínas para o subrenadante. E quanto melhor a gente secreta, melhor o nosso rendimento do processo. Com isso, nós resolvemos abordar a porção relacionada ao peptídeo-sinal. Os aminoácidos, que são presentes na porção N-terminal das proteínas, que indicam para o maquinário celular que aquela proteína que está vindo depois da tradução tem que ser secretada. Para fazer isso, normalmente a gente faz o seguinte. A gente vai na literatura e busca informação de proteínas que são normalmente secretadas proteínas em clamidomonas. Tiveram proteínas já testadas nesse sistema. A gente fez essa busca e encontramos oito testadas ou possíveis proteínas de clamidomonas. Quatro. Queria fazer os oito, mas não ia dar tempo. E a gente disse também abordar uma outra estratégia. Então, a biologia vem sendo suportada já há um tempo por outras áreas da ciência, como a computação e a matemática, a física. E nesse campo, é possível criar, estudar e gerar algoritmos de predição, que são que conseguem olhar para uma informação e inferir alguma coisa. E existe um programa como esse para identificar o perfil de sinais, que está hosteado em uma universidade de Dinamarca, que se chama Signal 3 4.0. Isso é o seguinte. Eu peguei o banco de dados de proteínas de clamidomonas e submeti a esse programa. Ele pegou todas as proteínas e leu e falou, olha só, dessas que você me mandou, essas aqui eu acho que poderia ser um perfil de sinal. Dessas, eu tinha oito mil sinais, eu não podia testar isso. Então, eu fiz uma árvore filogenética. Então, fiz uma comparação entre essas proteínas e escolhi seis peptídeos de diferentes regiões da nossa árvore filogenética para testar. Que são esses últimos seis aqui, do 30 ao 35, SP5, SP10. Mas o que são esses peptídeos de sinais? Os peptídeos de sinais, eles funcionam mais ou menos assim, ó. Eles têm uma sequência, de novo, na frente da nossa proteína, pesada ali pelo ribossomo, tem uma partícula receptora de peptídeos de sinais no citosol celular, trava nesse complexo, leva a síntese até a membrana do retículo endoplasmático, conduz com a ajuda de um complexo transmembrânico, a síntese para dentro do lúmen do retículo endoplasmático, o perfil de sinal final é clivado e a nossa proteína de interesse fica no lúmen e lá ele pode servir para o dia de secreção ser mandado ao lugar dessa célula. Das proteínas que a gente escolheu, que são essas quatro aqui, a gente tem diferentes proteínas, algumas que atuam especificamente dentro do retículo endoplasmático e algumas que são de enzimas que são secretadas para exercer uma função de busca de nutrientes nessas células, como a ilustratase e a anidase carbônica. E tinha essa proteína do gelo, que é uma condomona isolada no Ártico, em que essa proteína é secretária para bloquear a formação de cristais de gelo que pode ser deseletéreo para a condomona. Históricos que foram gerados pelo programa e que eu fiz uma busca para tentar ver sinaridade hidrônico de proteína e foram essas são as proteínas mais similares que eu encontrei. A gente fez um fluxo experimental muito parecido com aquele das proteínas fluorescentes, basicamente a mesma coisa. Então é só uma carga da construção, faz, cresce elas em placa e avaria a fluorescência no protetivo e a gente obteve esses resultados aqui. Esse aqui é o controle, esse aqui é o controle sem repetir o sinal, controle positivo. que são as diferentes construções com diferentes peptídeos sinais. Vou falar uma coisa. A primeira coisa é, peptídeos sinais diferentes têm eficiências diferentes. Então é importante estudar esses peptídeos sinais para poder encontrar um que seja mais útil para a gente em processos de secreção. Dentre eles, os peptídeos sinais de, esses daqui ó, são os teóricos, eles podem aparentemente funcionar também. O que fica mais evidenciado nesse outro gráfico aqui, que é um valor relativo, em que a gente consegue observar que grande porcentagem de proteínas fluorescentes está sendo encontrada no sobrenadante. Menos para o SP9, que está aqui nessa construção, que é o JP34, em que a gente não encontrou assim uma grande quantidade de secreção, indicando que esse peptídeo de sinal não estava funcionando. Mas para avaliar, então, essas 96 colônias, a gente pegou a que tinha o maior sinal e cultivou em shaker para tentar ver a banda da Amy Sherry num gel de SDS. Quando a gente fez isso, sem concentração, não vendeu nenhuma proteína, nem natural, nem recombinante. Só que após a concentração de umas 30 vezes, aproximadamente, a gente começa a conseguir ver as bandas da Amy Sherry, que é essa banda aqui, e das outras proteínas presentes no sobrenadante celular. Só que a gente não consegue identificar a Amy Sherry, né? Mas para isso a gente usou o Westen, daquele antipop que eu comentei anteriormente. Então a gente fez um Westen blot e conseguimos identificar no sobrenadante celular a nossa proteína de interesse. E o legal é que o Westen refletiu os valores de fluorescência que a gente estava medindo nos nossos experimentos. Tudo bem. Mas o que aconteceu com o Westen blot? A gente não sabia. Será que ele estava ficando dentro da célula? Não estava saindo? Para tentar ver isso, a gente fez um lisado celular de cada uma dessas células. A gente fez uma SDS page em que a gente tentou identificar a proteína, a Amy Sherry. A gente esperava que não ia conseguir dar a complexidade de proteína de uma célula. Mas, mesmo assim, é ilustrativo para a gente entender a importância do processo de secreção. Porque se a gente usa qualquer estratégia de síntese dentro do citosol, a gente tem que separar essas proteínas no final para os produtos de interesse. Mas a gente precisava identificar para isso a gente fez um Westen blot. E aqui aconteceu umas coisas interessantes. Controle de funcional de beleza, isso é interessante porque não é isso que não dá certo. Mas a outra coisa interessante é que a célula sem perfil de sinal, olha, das literaturas faladas que o perfil de sinal tinha 100% de eficiência de privagem para separar a nossa proteína fusionada. Aqui não teve 100% de eficiência. A gente tinha a nossa proteína fluorescente aqui e a proteína fusionada ainda no citosol para essa construção. Ou seja, tem hipótese só, talvez esteja produzindo muito e não está conseguindo dar conta de clivar ou depende de algum mecanismo celular para que essa fissão ocorre. Mas não consegui desvendar esse problema. Mas o interessante mesmo dessa figura é que a gente consegue entender o que estava acontecendo com o peptídeo, o SP9. Que a gente não estava conseguindo se preparar ele no sobrenadante. Ele está ficando todo nu dentro da célula e ele não está cavivando. Ele está ficando fusionado a proteína de resistência. Então, só que a outra coisa interessante em relação a isso é que o SP9 é a única coisa diferente entre as construções. Ou seja, o peptídeo de sinal está bloqueando a clivagem do peptídeo de alta clivagem da nossa construção. Por que? Como? Não sei. Mas pelo menos a gente conseguiu entender o que estava acontecendo com a nossa proteína fluorescente. Legal. Definimos então que diferentes pedidos de sinais têm diferentes eficiências. Conseguimos avaliar em paralelo 10 pedidos de sinais e ver que alguns têm mais eficiência maior que a outra. Com isso a gente escolheu alguns para continuar nos próximos experimentos. A gente conseguiu chegar até, eu vou falar um pouco do hardware depois, mas a gente conseguiu chegar até a construção do fotograferro, esterilizável, do jeito que a gente queria, prático, para fazer esses experimentos. Só que não deu tempo de passar todas as células no fluxo experimental. A gente escolheu uma, que era a PJP22, e a gente só escolheu ela porque a gente usava como referência para os outros perfis de sinais novos. Porque ela é um dos melhores profissionais digital que tinham sido descritos na literatura. Então a gente ia usar ela como um controle positivo nos processos de secreção. Então, na secreção e estudos em reator, a gente teve uma boa produtividade da nossa proteína de indianismo. Que era a E20. Legal. Então a gente mostrou que eles conseguem secretar, conseguem produzir, mas a gente estava fazendo proteína fluorescente. Então a gente parte para tentar produzir um biofágio. Para produzir a Hialuridase, que é uma enzima que tinha um interesse da indústria de produzir ele. Então a gente tentou casar esses interesses. E tentamos abordar essa síntese de duas maneiras. A Hialuridase tem quatro formas humanas. A gente pegou a Hialuridase, que é uma Hialuridase que está presente na nossa matriz do seu celular, que está relacionada ao housekeeping da nossa matriz. E a PH20, que é a versão utilizada hoje como biofágio no mercado. A Hialuridase a gente escolheu, mas essa tem isoforma, que já se expressa em plantas. E plantas e microagas tem uma certa similaridade, então existe uma maior probabilidade de sucesso na expressão dessa proteína aqui. Então, para fazer isso, a gente pegou, nós montamos oito construções. Construções sem perfil de sinal, com perfil de sinal. As duas versões, aquela controle, que eu falei para vocês, a PJP22, e a PJP30, que foi o melhor perfil de sinal que a gente desenvolveu para aqueles algoritmos. E pegamos a forma madura e a forma completa. Nesse primeiro screen, todas as construções deram colônias positivas, umas com muito mais eficiência do que outras, como por exemplo a PJP30 da RIA1, em que no sobrenadante, no experimento, a gente ia considerar 86 colônias positivas. Tá, mas o screen inicial é só isso mesmo, é só para indicar para a gente quais que eram os possíveis colônias mais produtivas. A gente passou para testes de encheio, então a gente pegou um candidato de cada construção, e emitiu a atividade de algoritadas no sobrenadante. Só que aqui não foi tão legal, porque a gente quase não conseguiu distinguir o sinal de atividade da realidade no sobrenadante versus o controle, que é essa última coluna aqui. Tanto para a RIA1, quanto para a PH20, mesmo para as colônias do nosso screen inicial. Só que, para onde elas estavam indo, e a gente estava conseguindo produzir, para conseguir responder isso, a gente foi dar uma olhada e analisar o celular, em que o celular das candidatas à RIA1, a gente estava fazendo as imagens. As células-controle foram realmente agora bem diferentes das células do nosso teste. Então, a gente mostrou que, realmente, essa isofama aqui, a gente está conseguindo produzir. Se está conseguindo se agredar, ele não está em aberto. Precisa dizer o sistema que não conseguiu detectar. Para a PH20, foi um pouquinho mais complicado por causa de características do bioinsaio, mas a gente não conseguiu diferenciar muito bem do controle também para essa colônia. Mas, quando a gente fez um Western, a gente conseguiu detectar a banda das proteínas sendo expressas. Não, Western é muito bonito, mas a banda mais intensa aqui corresponde para o pico mais intenso aqui no nosso gráfico anterior. Legal, gente. Essa foi a parte de biológica. Vou falar rapidinho agora sobre o biodesolvimento do hardware que a gente fez também no nosso projeto. Então, para o hardware, o foco principal era o fotobiobiador. Então, a gente precisava de um sistema de cultivo que permitisse a gente produzir as células com uma alta taxa de crescimento, uma alta taxa de produtividade. E por que a gente queria fazer isso? É um dado importante, porque quando a gente vai comparar sistemas de expressão, a gente sempre compara com dados da literatura. Se eu precisava da literatura de microalgas, não tem tanto assim de bioprocesso. Então, faltava essa informação. E a gente achava que nem cultivos, nem reatórios, a gente ia ter uns segmentos maiores. Então, fizemos um design da ideia e começamos a construir. Começamos testando materiais para fazer a construção. Então, se você queria autoclavar o material, a gente tinha que aguentar a autoclavação. Testamos pó de propileno, barras de roscada. Depois testamos PLA e APS, que são usadas, que são bonitas utilizadas em impressoras 3D, para montar uma estrutura. Mas não funciona a autoclavação. A autoclavação funciona, mas o APS, que tem um ponto de fusão, assim, de ser autoclava, até aguentar a autoclavação. A gente fez em cima e ele deforma. Então, não foi possível utilizar ele. A gente voltou para as estruturas em polipropileno. E aí completamos o desenvolvimento do equipamento. A gente preparou um selo de silicone para fechar o sistema, uma estrutura para segurar o frasco. E essa versão, era a versão 3, ela já era funcional. Já conseguimos fazer experimentos com esse reator. Essas coisas poderiam ser melhoradas. E a gente melhorou elas, aqui na versão 4, que foi a versão final, que a gente utilizou para fazer os reatores no volatório. Mas uma característica importante desse sistema é que ele fosse desmontado. Então, se a gente conseguisse, ele era relativamente alto e não cabia na autoclava. Mas, além disso, a gente precisava que o sistema se mantivesse entre o ambiente e o cultivo para ajudar a contaminação. Só que a gente precisava tirar amostras. E para fazer essa amostragem, a gente fez um sistema de silicone, onde a gente funcionava com uma agulha e uma seringa para tirar a nossa amostra do reator. Muito bem, a gente fez o reator, agora a gente precisa da fonte luminosa. A gente podia usar duma fluorescente, duma incandescente, energia solar mesmo, natural, ou LED. A gente acabou escolhendo pelo LED. Nós acabamos escolhendo pelo LED. E começamos testando um LED colorido, o que permitiria uma maior diversidade de experimentos com esse tipo de cultivo. Depois a gente passou para o branco, com um controle de intensidade luminosa mais preciso. Depois a gente mudou a estrutura do sistema para deixar ele mais leve e mais resistente à água. em acrílico até chegar no nosso LED final, nosso painel de LED final, que é esse aqui que a gente utiliza hoje no laboratório. Legal, a gente desenvolveu os equipamentos para fazer o cultivo, que era importante. Mas outra coisa interessante no processo é que a gente precisa acompanhar os nossos sistemas de salpamento cinético de crescimento. E uma das coisas que precisa para isso é acompanhar o crescimento celular, que pode ser de diferentes maneiras. Como por exemplo, utilizando um contador de células em fluxo, um microscópio em si. É o nome do equipamento. Então basicamente ele fica ligado ao equipamento, o líquido fica passando na frente do microscópio e o programa vai contando. A gente tentou desenvolver esse equipamento, design em computador, montamos o nosso protótipo usando uma webcam e um chip de microfluídica, e começamos a avaliar se ele funcionaria mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisava saber era se o microscópio funcionava. Porque a gente utilizou uma webcam normal, invertemos a lente e obtemos uma magnificação já funcionada de 400 vezes. Essas linhas que vocês estão vendo aqui é da câmera de Ubal, que a gente usou para testar a magnificação do nosso sistema. E é daí que eu estou tirando a informação de 400 vezes. Eu comparei as imagens do nosso microscópio com o que a gente estava vendo e vimos que tinha mais ou menos 400 vezes de magnificação. Legal, o microscópio funcionando, o próximo item que era contar as células. Só que aí saiu das minhas habilidades técnicas e conhecimentos. E aí eu parti para buscar ajuda no Instituto Sonográfico, onde tinha um colega que fazia mestrado lá. E o sonografia entendia de análise de imagem, de foto e de imagem. E eu pedi para ele fazer um programa que conseguisse discernir as células dentro da nossa filmagem. Ele conseguiu fazer essas linhas vermelhas de som, que é o programa identificando as nossas células e contando elas em tempo real e botando aqui nesse vídeo. Mas aproveitando, vou passar mais rápido agora, mas aproveitando que a gente tinha essa... A gente acabou aprendendo a fazer essas coisas e a gente participou da competição do Age no laboratório, junto com outros alunos da universidade. Nós começamos a fazer alguns alunos de laboratório, como, por exemplo, um arquivo da Forese. A gente pegou a informação na Black Society, que é da Holanda. A gente comprou os materiais, exportou a lei, adaptou para a unidade brasileira. E o sistema funciona. Graças ao professor Mark, ele criou o arquivo de platina, que é bastante caro para esse sistema. Depois, a gente, dentro da competição, a gente desenvolveu uma microcentrífica também. Essa microcentrífica, ela foi feita usando arcoíno, um motor de... de aerodelo, impressão 3D para imprimir o rotor e um sensor de magnético para medir, para controlar a velocidade do rotor. Então, juntando todas essas peças e com a ajuda de um outro grupo estudantil, que é o Cardio Livre, e, em especial, o Bruno, a gente conseguiu montar esse equipamento, que a gente usa no laboratório. Eles desenvolveram um fotodocumentador, que ainda não conseguiu chegar nessa versão final, mas, recentemente, graças ao César e à Vivi, a gente conseguiu, pelo menos, ver as bandas de DNA que surgiram de agarose. Apesar da resolução ainda não estar boa. E esse novo ciclo é de laboratório para facilitar a nossa vida mesmo, como um sistema de mini-prep. Esse aqui é o comercial. E o nosso é esse aqui, que funciona bem, acelera bastante. A gente não sei fazer 20 fatos mini-preps ao mesmo tempo. Acho que acelera bastante o suficiente laboratório. A gente fez um sisteminha para preparar a agarose e um sisteminha de uma hack para microtubus, para auxiliar o nosso novo projeto. E, acabou. Essa é a conclusão do nosso... Eu vou pedir, se eu for não estar escrito nisso ali, o programa vai funcionar, porque eu não queria adicionar. Então, eu vou falar. A conclusão é a seguinte. O sistema de expressão de microagos é um sistema interessante. Ele tem potencial de ser relativamente barato, como plantas, são para a produção de proteínas veterólogas. Ele tem um maquinário que permite produzir proteínas complexas, como, por exemplo, imunotoxinas, que é um campo quente agora, inclusive de biofármacos. Ele consegue secretar proteínas, que foi o objetivo desse trabalho. Ou, potencialmente, conseguiria produzir uma gama de proteínas recombinantes. Então, com o nosso projeto, a gente avaliou essa porção da secreção, pensando em processos visando a secreção, mesmo porque secretando permitiria a gente fazer processos de bioprocessos para aumentar o rendimento do sistema. Então, por exemplo, processos contínuos, onde a gente extraia a todo momento a nossa proteína de interesse, aumentando a eficiência do processo. Então, resumindo, a gente definiu uma ideia de como escolher proteínas fluorescentes. A gente já tinha essa ideia antes, foge de onde a sua célula absorve mais, só que tem que ter uma evidência experimental. e as proteínas fluorescentes testadas aqui, a COFP e a MCHER foram as melhores candidatas. Em relação aos circuitos de sinais, o software de predição funciona, tem uma boa eficiência de predição. Ele pode ter uma eficiência maior por sinal. que não funcionou, ele pode funcionar, talvez, se a conformação de um aspecto fosse diferente. Os circuitos de sinais desenvolvidos ali podem ser agora utilizados para a expressão de outras proteínas de interesse. E as microalgas têm um potencial casado, casando-se com o upstream, com o downstream, de produzir moléculas existentes para atingir a nossa sociedade. Eu queria agradecer a todos aqui pelo tempo de vocês, às instituições que me apoiaram durante essa caminhada, aos professores aqui da Banca, para ter me aceitado na votação dele, professor Steven, muitas outras pessoas que eu não vou lembrar o seu nome, não vou me escapar, que me apoiaram em ajudar a apresentar. Obrigado. Obrigado.